E aí, fez metas para o começo do ano e não sabe por onde começar? Tá cansado de prometer, prometer e não conseguir cumprir nada? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês um método de projetos. Como que você pode resolver os seus projetos? E no final desse vídeo, eu vou colocar na prática como você pode aplicar esse método para emagrecer. É um bom projeto, né? Então, fica aí. Não esqueça, deixa o seu like para eu concluir minhas metas também, né? Poxa, peão aqui precisa concluir as metas. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e bora lá para mais um vídeo. Bom, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Começo de ano, né? Então, que seja um ano incrível para a gente, um ano cheio de conquistas, um ano cheio de vitória. Mas para ter vitória tem que ter luta, tem que ter projeto. Então, tem que ter método. Não é verdade? Então, hoje eu vou ensinar para vocês um método que eu estou estudando, aplicando, assim, vendo como que ele vai reagir. Tem dado muito certo. E na parte que tem dado errado, é culpa minha. Esse método, né? Ele é utilizado por aí. Mas eu dei o nome dele de a arte de fazer um pouquinho cada dia. Clichê pra caramba. Clichê. E o meu objetivo aqui também não é ser coach não, tá? Vai dar certo, porque, cara, garantida, né? Vamos lá. Vamos para o vídeo. Vamos parar de enrolação. Primeiramente, verbos não são metas. Bom, né? Bom, se você virou e falou assim, ah, esse ano eu vou emagrecer. Cara, eu sinto muito, mas isso não é uma... É, bom, beleza. É uma meta, mas... E aí? Quais são os parâmetros importantes? O que você vai fazer para emagrecer? Você vai piscar o olho e vai emagrecer? E acabar o ano mais magro? É isso? Não. Definitivamente, não. Você precisa de um método para proteger você mesmo de sair do seu foco. E, mais importante, se proteger de pessoas que vêm e tentam te tirar do foco. Por isso que é importante o método. Vamos lá? Vamos ver quais são os parâmetros? Bom, primeiramente eu vou falar sobre propósito. Depois eu vou falar sobre visão. Mensurar e dimensionar o tempo, a estratégia, a disciplina, os talentos, e o crescimento e amadurecimento. Então, são oito bases para esse método funcionar. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, propósito. Cara, propósito. Você precisa ter um propósito para tudo na sua vida. Para tudo que você for fazer. Se você segue a sua vida sem um propósito, o que você está fazendo na sua vida? Entendeu? Porque você não sabe onde quer chegar. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E qualquer caminho, às vezes, vai te levar para um caminho muito errado, irmão. Sabe? Então, tenha um propósito. Tá? Visão. Visão. Visão é para onde você, onde que você quer estar. Onde que você quer chegar. Isso pode ser amplo e pode ser focado. Um exemplo. Se você quer aumentar a sua rede de contatos. Se você quer fazer um network. Então, você precisa ter uma visão mais ampla. Uma visão de agregar pessoas, a seu negócio, a sua vida. Enfim, sei lá. Agora, você quer se dedicar mais à família. Você está dedicado. Você está focado. Você sabe em quem você tem que atacar. É a sua família. Atacar no sentido de melhorar, né? Mensurar barra dimensionar. Cara, aqui você tem que especificar. Especificar. Olha, eu estou aqui. Eu quero chegar aqui. Eu vou fazer assim. Tal, 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 tal. Nessa quantidade de tempo. E aí, entra uma outra base importante, que é o tempo. O tempo, ele é o ativo mais importante que a gente tem na nossa vida. Frases como, tempo é dinheiro. O importante é se eu gosto também. Apesar que meu tempo está bem barato. Mas, enfim. Tempo é dinheiro. Com o tempo, tudo se resolve. Cara, você tem uma verdade? Com o tempo, as máscaras caem. Eu acredito demais nisso. Mais demais. Mas, enfim. Vocês viram que o tempo é muito importante. E a gente vai fazer um vídeo sobre o tempo. Especificamente, qual que é o outro dia. Beleza? Estratégia. Como eu falei. Qual é o resultado que você quer chegar? E como assim? Como? O que você está fazendo para chegar? Você vai fazer dieta? Você vai correr? Para emagrecimento, né? Você vai, sei lá, contratar pessoas novas para o seu negócio. Qual que é a estratégia? Sabe? Você precisa ter uma estratégia definida. Uma coisa que vai te deixar focado sempre. Né? Mas, te deixando focado sempre, tendo essa estratégia muito bem definida, ela vai te dar o que é de extremo importante ser para você concluir esse método, que é a disciplina. Gente, sem propósito, sem disciplina, você não faz nada. Porque se você virar e falar assim, eu quero emagrecer, eu quero chegar ali e tal, pá, pá, pá. Mas você não acordar da cama todos os dias falando, meu, eu vou. Você não vence nem a soneca do seu despertador. Cara, disciplina é uma das coisas mais importantes que você precisa ter, porque não é sempre que a gente acorda motivado. Motivação é legal, mas não é sempre que a gente acorda motivado, entendeu? Então, a disciplina, ela mantém a gente constante, mesmo se a gente não estiver motivado. Porque a gente não é uma linha reta constante para cima. A gente é um gráfico assim, ó, sobe e desce. Tem dias que a gente está lá em cima, animadão, uhul, vou malhar sete horas hoje. Só que tem dias que a gente não quer ver a cara do instrutor da academia, entendeu? Então, disciplina. Talentos. O que eu encaro como talentos? Pessoas que vão nos ajudar, que nos inspiram. Pode ser pessoas da internet ou nossos amigos, mas pessoas que vão nos apoiar e estar junto com a gente, nos nossos projetos, né? Vamos assim dizer. Pessoas que vão te dar conhecimento, que vão te dar motivação. Pessoas que vão falar a verdade na sua cara, sabe? Pessoas que vão falar a verdade, mas não com maldade. Pessoas que vão te instruir, mas com carinho, com amor. Até porque ninguém que aguenta ficar tomando porrada todo dia, toda hora, né? Mas pessoas que vão te guiar para que você consiga. Pessoas que vão olhar para você e falar assim, meu, eu acredito em você. Você vai conseguir. Quem é meu campeão? Quem é meu campeão? Mas tudo com carinho, né? E às vezes a gente precisa dessa instrução. A gente precisa de pessoas que não desistam da gente. E por fim é o crescimento e amadurecimento. Bom, o que eu preciso me desenvolver para cumprir meu projeto? Bom, vou fazer um exercício. Eu preciso aprender qual exercício novo. O que eu preciso parar de comer? O que eu preciso aprender a comer para isso? Com isso tudo vai vir uma mudança comportamental no nosso sistema humano de viver, né? E isso vai trazer para a gente amadurecimento. Vai trazer lições para nós importantes, né? É o que a gente sempre vê, velho. Aproveita o processo. Se você está usando um humano para um projeto, aproveita esse humano para aprendizado. Então vamos para a prática, tá? Quero colocar na prática aqui o que eu acabei de ensinar para vocês, né? Temos aí oito bases para esse método. Então vamos na prática. Primeiramente, vamos colocar aqui uma... Como eu falei que o projeto é para emagrecimento. Vamos colocar aqui uma meta. Quero emagrecer. Pronto. Começamos errado. Legal, né? Por quê? Como eu falei no começo. Verbos não são metas. Mas pode começar por aí. Beleza. Quero emagrecer. Então vamos começar pelo propósito. Por quê? Quero emagrecer. Quero entrar melhor numa roupa? Ah, sei lá. Para mim não faz sentido. Quero ficar mais bonito. Nunca gostei de... Ah, brincadeira. Brincadeira. Mas enfim, eu gosto do meu jeitinho. Mas... Não tenho doença, mas quero prevenir doenças. Hum, é um bom propósito. Então esse vai ser da pessoa, exemplo aqui, o propósito dela. Ela quer prevenir doenças na maioridade. Quer viver mais, com uma qualidade de vida melhor. Olha só. É um propósito. É um porquê bom. Primeiro que colocamos ali. Propósito. Visão. Bom, visão é onde eu quero chegar. Então para eu saber onde eu quero chegar, eu preciso saber onde eu estou. Uma pessoa tem 100 quilos. Ela quer chegar a 75 quilos. Então ela quer perder 25 quilos. Observe que a gente está dimensionando também. A gente está mensurando. A gente quer perder 25 quilos. Esse é um dos problemas. Às vezes a gente dimensiona muito grande. A nossa mente, ela é muito limitada. A gente não está acostumado a grandes quantidades. A gente vê bilionários. A pessoa não está acostumada com muito dinheiro, gente. Se você quiser me dar, eu gerencio para vocês. Mas sabe, não está. E a meta é muito grande. 25 quilos. Então você tem que falar, calma. Eu tenho uma coisa importante chamada tempo. Olha lá. Tempo. Quanto tempo eu tenho? Tenho um ano. 12 meses. 365 dias. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso. Vamos dimensionar? Vamos mensurar? Então vamos lá. Em meses. Eu tenho 12 meses. 25 dividido por 12 vai dar 2.08 quilos. Vamos manter em quilos a nossa meta para ficar bem reduzidinho. Cozidinho. Cada vez mais. 2,08 quilos por mês. Se eu viro para você e falo assim. Você precisa de emagrecer 25 quilos por ano. Você vai falar o quê? Agora se eu falar para você que você vai ter que perder um pouquinho mais de 2 quilos por mês. Você já começa a falar. Tá. Teve um mês aí que eu perdi 3. E aí você vai falar. Então vai ser fácil. Você já viu, né? Agora vamos fazer o seguinte. Você vai achar impressionante. Vamos dividir 25 quilos por 365 dias. Para você saber quantos quilos você vai precisar perder por dia. Isso vai dar uma bagatela de 0,06 quilos por dia. Então você vai acordar falando assim. É hoje um grande dia. Avisa lá. Avisa lá que é hoje um grande dia. Eu vou perder 0,06 quilos. Se você é uma pessoa que tem 78,36 quilos. Você vai precisar chegar no fim do dia. 78,3 quilos. E aí você vai achar assim. Nossa. Nossa. Realmente. Eu consegui. E isso é satisfatório. Vai te dar motivação. E você vê que é importante você ter essa estratégia e essa disciplina de fazer o acompanhamento todos os dias. Porque isso vai te... Vai de certa forma vai te motivar. Mas quando você não estiver motivado... Disciplina. Disciplina. Você está usando a estratégia. Você está se lascando todo dia para perder 0,06 quilos. Você vai falar assim. Meu, hoje vai ter brigadeirão lá na firma. Mas eu não vou comer. Porque eu estou focado na minha dieta. É disciplina. Estou disciplinado. Nada me tira desse foco, não. Aí você vê seus amigos comendo um brigadeirão. Meu Deus do céu. Disciplina, gente. Disciplina. E uma das coisas mais importantes que para mim... Para mim é mais importante. Que é as pessoas que me inspiram. Pessoas que eu tenho como base. Onde eu quero chegar. E pessoas que vão estar do meu lado. Sabe? Aquele amigo chato. Que vai falar assim. E aí, mano? Foi na academia hoje. Isso aqui é essa. Aquela namorada chata. Que vai virar e falar assim. Não, vamos caminhar. Não quero fazer esteira, não. Vamos caminhar comigo. Ou senão sua mãe. Essa foi indireta mesmo. Sua mãe falando. E a dieta? E a dieta? Pois é. São pessoas que te amam. Escute-as. Tá bom? E por fim, gente. Para finalizar, na prática. Crescimento e amadurecimento. O que esse projeto te rendeu? Sabe? O que... Às vezes você vai chegar no final do projeto e vai passar. Vai ter perdido 30 quilos. Ótimo lucro. Às vezes você vai chegar no final do projeto e perdeu 10. Só que... Cara, você perdeu 10. Parabéns. Parabéns. Aprenda com isso. O que você errou? O que você fez de errado? Você dimensionou errado? Onde você caiu? Sabe? Faltou disciplina? Faltou estratégia? O que que faltou? No próximo ano, se você quer chegar a ser 35 quilos, você não vai precisar mais perder 25. Você vai precisar perder 15 agora. Você tá com 90. Entendeu? De certa forma, você perdeu 1 quilo. Você quer emagrecer? Você emagreceu. Se você colocou o verbo como meta, você emagreceu. Parabéns. Cara, amadureça com os seus erros, com tudo na vida. A gente precisa aprender com os nossos processos, sendo eles bons ou ruins. Tudo é experiência. Meu pai sempre disse isso. Então, pra finalizar todo esse conteúdo que eu estou dando de graça pra vocês, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham entendido onde eu quis chegar. Eu espero encorajar vocês a fazer os seus projetos. Eu espero que vocês concluam com sucesso o projeto de vocês, assim como eu espero concluir os meus também. Um grande abraço. Que seja um ano, cara, top. Top, top, top do top, fino do fino. E que vocês compartilhem esse vídeo pra ajudar a cumprir minhas metas. Já falei. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.